Olá, boa tarde, meu nome é Fernando Trinta e nós vamos começar aqui a sessão técnica de número 8 do Simpósio Brasileiro de Sistemas Web Multimídia e WebMedia em 2021. Nessa sessão nós teremos a apresentação de três artigos, certo? A começar pelo artigo Towards a Pragmatic Interoperability on the Media's Middleware, depois nós teremos as dois, esse é um artigo completo, nós teremos dois artigos curtos, o segundo é o IOTA An Approach to Secure Over-the-Air Updates on the Internet of Things cenário e para terminar, nós teremos o Accredute, a Data Integration Service for Smart Cities, ok? Então, nós vamos começar com a apresentação de vídeos e depois nós vamos ter uma sessão de perguntas que vocês podem fazer essas perguntas via chat, ok? Então, Felipe, nós podemos ir agora com o primeiro vídeo, por favor. Olá a todos, o meu nome é Livaldo, sou docente da Universidade Federal do Sul da Bahia e recém-doutor pela Universidade Federal da Bahia e estou aqui para apresentar o nosso trabalho que tem como título em busca de uma interoperabilidade pragmática no Midas. Inicialmente eu vou introduzir brevemente o tema e apresentar a arquitetura do Midas e aí eu vou apresentar a nossa proposta do Midas Pragmatic, o Midas 3.0. Posteriormente eu vou apresentar as nossas avaliações e as nossas, um pouco, discutir um pouco dos nossos resultados e concluir com algumas conclusões e alguns trabalhos futuros. A literatura apresenta que os dados, eles crescem de modo exponencial. Em 2018 era estimado um total de 33 zettabytes de dados e a estimativa é de que em 2025 esse número alcance o total de 175 zettabytes. Esses dados têm algumas particularidades como o desafio de prover e fornecer dados para diferentes usuários em qualquer momento, em qualquer lugar, onde quer que o usuário esteja e lembrando que existe uma grande variedade de dados disponíveis, texto, áudio, vídeo e por aí vai. Para suprir algum desses requisitos surgiu a computação em nuvem que tenta fornecer uma rede ubico e sob demanda de recursos como serviços. Sobre a computação em nuvem ela fornece recursos físicos e lógicos como serviços e os serviços são organizados em níveis. Então nós temos, por exemplo, software como serviço, dados como serviço, infraestrutura como serviço, desktop como serviço, qualquer coisa como serviço. A diversidade dessas tecnologias por trás desses serviços ocasiona um problema de falta de interoperabilidade devido à falta de padronização. A interoperabilidade é a capacidade de dois ou mais sistemas trabalharem em conjunto e podem ser classificadas em níveis. A classificação mais comum consiste dos níveis sintático, semântico e pragmático, embora não haja um consenso sobre esses níveis. Podem existir outros. Então para tentar resolver esse problema de falta de interoperabilidade na computação em nuvem, existe um Midas, que é um Midas, que tem a proposta de interoperar dados como serviço e software como serviço no ambiente da computação em nuvem. Essa solução reconhece consultas SQL e no SQL baseado em documento, como MongoDB, reconhece a cláusula JOIN, então ela faz a comunicação entre dados distintos, e reconhece e disponibiliza uma variedade de formatos, como JSON, XML, CSV. Embora o Midas 2.0, que é a versão mais recente dessa solução, seja a primeira tentativa de resolver interoperabilidade semântica, a interoperabilidade pragmática até então ela não foi colocada como uma possibilidade. Então, a ideia desse trabalho é fornecer uma possibilidade, prover uma melhoria para que o Midas possa, a partir de agora, fornecer interoperabilidade pragmática entre diferentes camadas na nuvem. Nós fizemos essa proposta com base no nosso Capital Framework, que é um framework conceitual para interoperabilidade pragmática. Esse framework tem o objetivo de apresentar ou sintetizar a literatura da interoperabilidade pragmática e como que esses termos se associam entre si. Vale destacar que, embora a interoperabilidade sintática e a interoperabilidade semântica seja consensual, tenha uma definição consensual na literatura, a interoperabilidade pragmática não. Então, a gente precisa, nesse nível de discussão, fornecer, antes de apresentar uma solução pragmática, fazer uma discussão sobre um consenso, uma síntese da literatura, uma vez que o conceito por si só de interoperabilidade pragmática não é consensual. Então, aqui está um pouco da nossa proposta de como que funciona o Midas 3.0, que é a nossa solução para interoperabilidade pragmática. Aqui embaixo tem um nível sintático no meio semântico, que foram propostas na versão anterior do Midas 2.0, e nós estendemos essa solução para a camada pragmática com a adição de um novo módulo, que é esse mapeamento pragmático. Então, a ideia foi reusar funcionalidades do Midas 2.0, e aí vai de encontro com o que a literatura apresenta, de que para que a gente alcance o nível pragmático, precisa antes ter consolidado os níveis sintático e semântico, e nós reusamos todos os módulos, reajustamos três módulos, que é Rebuilder, Deasy e Crowler, e adicionamos um novo módulo. Uma comparação entre as versões anteriores pode ser vista nessa figura aqui à direita. Então, a diferença principal é que nós fizemos a adição desse novo módulo aqui, que é o mapeamento pragmático, considerando a intenção e elementos contextuais da consulta, que até então não eram consideradas. Como avaliação da nossa proposta, nós implementamos, nós implementamos um exemplo bem comum na literatura, e nós fizemos essa implementação, considerando o Midas, a implementação que está disponível nessa nuvem aqui, e nós fizemos três experimentos, nós avaliamos o overhead para verificar se a adição desse novo módulo impactou no resultado final, com relação ao tempo, nós avaliamos a corretude, ou seja, se o resultado indicado pelo Midas é de fato o resultado correto, e nós fizemos uma análise de ponto de função para avaliar o esforço necessário para implementar isso futuramente, considerando todos esses dados dinâmicos, porque nesse primeiro estágio nós colocamos todos os dados de modo estático. Então, a primeira avaliação do overhead, nós fizemos uma submissão de 100 consultas, passando pelo nosso módulo, e diretamente para o DICE, sem passar pelo nosso módulo, para avaliar o impacto do nosso módulo no resultado final. Nós notamos que o resultado causado pela adição do nosso módulo não foi significante, devido ao baixo overhead, e esses resultados condizem com as versões anteriores, os resultados são bem similares, e aí nós percebemos que a escalabilidade do número de consultas da Cary pode ser influenciado por outro módulo, que a gente tem como trabalho futuro, outro grupo de trabalho, tem como trabalho futuro fazer um ajuste para que possa retornar o resultado em o melhor tempo possível. E aí a gente tem como esse outro módulo, que é o DataJoin, como um fator crítico, que é um componente crítico, que não é foco deste trabalho. Então, a gente entende que a adição do nosso novo módulo foi condizente com os resultados das versões anteriores. Para avaliar a corretude, nós submetemos a mesma consulta, a UMIDA 100 vezes, e aí nós variamos o solicitante, porque aqui nós consideramos o nosso exemplo que três entidades, entre aspas, distintas, podem fazer uma consulta. Uma ambulância, um hospital ou um paciente. E aqui nós temos contextos diferentes. A ambulância precisa de um resultado de um exame extremamente rápido, o hospital tem certa urgência, mas nem tanto como uma ambulância, e o paciente pode esperar um pouco mais. Então, nós avaliamos se o solicitante teve o resultado atendido no tempo esperado, com base na entidade que estava fazendo a solicitação. E aí, no final, nós comparamos o resultado enviado, o resultado final, com o resultado correto. Se, de fato, o resultado final condizia com o resultado esperado pelo solicitante. E aí, o resultado nos mostrou que 100% dos contextos foram corretamente selecionados com base no requisitante. E aí, nós consideramos que o tempo estava de acordo com a entidade, ambulância, hospital ou paciente. E na nossa última avaliação, nós fizemos uma análise de ponto de função para avaliar o quão complexo é para considerar todos esses dados aqui como requisitantes dinâmicos. E aí, nós fizemos a avaliação com base nessas informações, em números de arquivos lógicos, números de arquivos externos, números de entradas, números de saídas externas e números de requisitantes. Nós fizemos a contagem com base no fator de complexidade, chegamos ao total de 127 na contagem total. Substituindo esse 127 aqui na fórmula do ponto de função, nós chegamos a um total de 144 pontos de função, 140, perdão, pontos de função, aproximadamente. Considerando que o Midas está atualmente desenvolvido em PHP e fazendo a conversão, nós chegamos a um total de, para que fosse possível a implementação dessa versão, considerando dados dinâmicos, mais de 9 mil linhas de pontos de função. Então, a gente tem ideia aqui da complexidade que é levar esse Midas 3.0 para o próximo estágio. Como conclusão, nós fornecemos a nova versão do Midas com o objetivo de fornecer interoperabilidade pragmática entre camadas na nuvem. Nossos resultados sugerem que o overhead não foi perceptível aos usuários. O Midas selecionou corretamente os dados e a interoperabilidade pragmática e dinâmica é bem complexa de ser alcançada na totalidade. Esperamos que no futuro possamos incluir esses dados dinâmicos como intenção e contexto para facilitar essa comunicação, essa interoperabilidade. E como ponto final, eu quero destacar que esse trabalho é parte de um projeto maior, que é o CCIS, que visa fornecer uma interoperabilidade pragmática no nível de segurança pública e que esse projeto é financiado pela FAPESB. Eu agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição. Fica aqui o meu agradecimento mais uma vez. Muito obrigado. Só para colocar aqui uma falha minha na apresentação. Esse é um trabalho da Universidade Federal da Bahia. Então, temos aqui a Lenda Alivaldo, tem o Luiz Jesus, a Daniela Barreiro, o Natan Moura. E agora a gente vai passar para uma sessão de perguntas. O público fez algumas perguntas. Eu tenho aqui, pelo menos o que foi repassado, a pergunta da professora Maria da Graça Pimentel. Elevaldo, há alguma comparação do Midas 3.0 com outros frameworks que não versões anteriores do Midas, que é aquela velha coisa dos trabalhos relacionados? Vocês chegaram a fazer algum tipo de comparação? Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de apresentar o nosso trabalho nesse evento. Respondendo a pergunta da professora, o que nós temos são comparações com outros trabalhos da versão anterior ao Midas 3.0, que foi o Midas semântico, que é o Midas 2.0. Como esse Midas 3.0 foi o estágio, esse trabalho publicado foi o primeiro avanço que nós tivemos com a versão pragmática do Midas, nós não conseguimos fazer a comparação dele com outros trabalhos. O que nós sabemos é que, além desse trabalho comparativo das versões anteriores com outros trabalhos, nós tivemos o nosso Midas selecionado em um survey do professor Ronaldo, na Federal de Santa Catarina, onde ele comparou o nosso Midas semântico com outros frameworks. Mas, respondendo de modo mais direto, nós não comparamos o nosso Midas 3.0 com o outro framework, uma vez que esse foi o primeiro avanço que nós tivemos nessa interoperabilidade pragmática em computação e em nuvem. Ok. Espero que a gente não tenha aqui o contato com a Maria da Graça, mas espero que ela tenha se dado por satisfeita em relação à pergunta, caso ela possa, queira mais dúvidas, ela pode colocar no chat. Mas eu tenho uma dúvida em relação a... Na verdade, é um questionamento. Nessa questão de você ter agregação e você fala muito sobre um cenário, por exemplo, de, vamos pensar, cidades inteligentes, muita gente gerando dados e etc. apesar de toda vez que a gente colocar a nuvem como esse poder maravilhoso que a gente tem, poder absurdo de processamento de dados, isso não é tão verdade, certo? Isso não tem se materializado tão verdade, tanto que a gente está me fazendo meio que um... um... um revival aqui da... Tudo bem. É melhor que caia o telefone dessa forma, mas não caia a internet. De um processamento distribuído, de meio que um retorno a você ter, por exemplo, não apenas aquela coisa centralizada na nuvem, aquela tela de trazer para baixo, fazer com uma coisa mais próxima do usuário, e você colocou até no seu exemplo, né, uma ambulância precisa de uma resposta rápida, que é a ideia, por exemplo, do que a gente tem de FOG, de Edge Computing, etc. Como é que está inserido o Mida 6.0 nessa ideia de replicação ou distribuição de dados e até mesmo de processamento mais próximo do usuário? Ele já dá suporte a isso? É algo que não foge ao escopo do teu projeto? Como é que você se situa? O Midas 3.0, o Midas, de forma geral, ele nada mais é do que um piloto, entre aspas, de um projeto maior que eu apresentei, que eu falei no final da minha apresentação, que é o CECIS. O CECIS é um projeto que é fomentado pela FAPESB, aqui na Bahia, onde o objetivo principal é fazer interoperabilidade de dados relacionados à segurança pública. Então, a ideia é interoperar câmeras de segurança. Então, o Midas é uma primeira tentativa que a gente teve de vamos colocar para funcionar isso na prática, porque a partir do momento que a gente tem algo mais concreto, a gente pode migrar para o projeto de fato, que visa fazer interoperabilidade de câmeras de segurança. E aí, a ideia de fazer aquela modelagem foi justamente para levar esse Midas 3.0, que é um piloto do CECIS, de um modo mais próximo para o que a gente espera chegar lá no final. Então, a ideia de simular crimes, que é o modelo onde o Midas 3.0 se baseia, selecionar contextos com base em quem cometeu um crime, onde o crime foi cometido, será que isso de fato é um crime? Será que uma pessoa portar uma arma é um crime? Depende. Se for um policial, em teoria, não. Então, a ideia foi tentar relacionar essas coisas. A gente tinha até um aluno de mestrado que trabalhava com computação em névoa, onde a ideia principal foi tentar relacionar ou tentar investigar como que a computação em névoa poderia contribuir para o CECIS. E aí, a ideia é que essa computação em névoa, caso for necessária, ela fique mais próxima do usuário, uma vez que o poder de processamento, estando na borda da rede, ela é mais facilitada pela computação em névoa, como o senhor bem disse, do que a computação em nuvem. Legal. Bem, tem alguma... tem mais algumas informações, mas a gente está correndo aqui, tem algumas restrições de tempo né, eu vou lhe repassar depois outras questões que a professora Maria da Graça está passando agora, mas, como foi me lembrado aqui pelo Felipe, a gente tem aqui algumas restrições de tempo, e aí vocês podem entrar em contato né, e você responder a ela, tá bom? Felipe, eu acho que nós podemos ir agora para o segundo vídeo, por favor. Eu sou o Kleber, aluno do curso de mestrado em engenharia e leitura em computação da Universidade Católica de Palotas, e eu vou falar sobre o meu projeto de pesquisa, que é o IOT, uma abordagem de atualização remota dos esquemas embarcados no contexto da internet das coisas. Então, primeiramente eu vou introduzir as motivações desse trabalho, depois eu vou falar sobre a arquitetura que a gente está propondo, depois eu falo um pouco da avaliação que a gente fez até o momento, por fim, em direcionamento para trabalhos futuros. Então, o IOTA são as estratégias empregadas para atualização remota dos sistemas embarcados. Ela difere do momento do desenvolvimento em que o projetista tem acesso ao sistema embarcado para desenvolver essa aplicação. O IOTA se refere a um segundo momento em que o sistema embarcado já está em campo e por algum motivo precisa de uma atualização, nesse caso, o IOTA. Então, a própria IOTA é uma grande impulsionadora do estudo de estratégias sobre o IOTA, muito em função da quantidade de dispositivos e da distribuição geográfica que existe desses dispositivos, de tal forma que a atualização de forma presencial, com acesso físico, se torna impossível. Uma outra questão que também tem impulsionado o estudo de estratégias de IOTA é o aumento de complexidade das soluções que são instaladas nos dispositivos de bordo, cada vez com mais capacidade de tomada de decisão, tornando esses sistemas mais complexos. A probabilidade de falha de um sistema é diretamente proporcional à complexidade desse sistema. Então, à medida em que esse sistema se torna mais complexo, ele se torna mais propenso a apresentar falhas. E muitas vezes, essas falhas só podem ser corrigidas através de atualizações. Em termos de IOTA, o que a gente tem de estado da arte é uma especificação que está ainda em desenvolvimento, feita por um grupo de trabalho do IETF, que foca muito na questão de segurança de IOTA e como garantir que a atualização vai ser íntegra e confidencial independentemente da infraestrutura utilizada por esse fabricante. Então, a nossa proposta, ela visa ser uma abordagem que atende os requisitos mínimos de segurança da especificação SWITCH. Para isso, a gente compôs essa arquitetura, onde o autor interage com uma interface web para emitir suas atualizações, que vai, então, realizar toda a etapa de criptografia e assinatura digital, de tal forma a garantir os requisitos de segurança solicitados pelo SWITCH. E, do outro lado, a gente também tem uma implementação que vai abstrair para o fabricante do sistema embarcado toda a etapa de criptografia e assinatura digital, entregando para a aplicação primária desse dispositivo o arquivo de atualização já autenticado e decriptado, a interface de comunicação entre esses dois agentes nas bordas computacionais é um protocolo amplamente utilizado para telemetria na internet das coisas que é o MQTT. Então, em termos de segurança, a nossa arquitetura, ela emite dois arquivos, um arquivo de manifesto que, basicamente, fornece informações sobre a atualização, que, primeiramente, é solicitado pelo dispositivo para que ele consiga ter dados sobre aquela atualização e, principalmente, autenticar para ver se aquela atualização é, de fato, verdadeira e o próprio arquivo de atualização, esse sim, encriptado, baseado numa chave criptográfica conhecida somente pelo fabricante e pelo dispositivo que vai fazer o download e efetuar a atualização do servidor de atualização. Nessa nossa abordagem, o autor, então, ele é a autoridade provedora de autenticidade e ele que vai garantir que a atualização é íntegra e somente esse autor pode emitir uma atualização para o dispositivo que ele produziu. Então, as interações do autor são sempre com a interface web presente no servidor de atualização que vai automatizar as etapas de criptografia e assinatura digital e disponibilizar esses arquivos no agente alta servidor que vai ser consultado pelo dispositivo fazendo o download e verificando a autenticidade desses arquivos, decriptando e, então, fornecendo para a aplicação primária do dispositivo que vai realizar a atualização do sistema embarcado. Em termos de avaliação, até o presente momento a gente realizou uma avaliação de segurança, a gente utilizou uma metodologia que é a árvore de ataques, onde a gente faz uma análise teórica da nossa abordagem. Então, a gente elencou três frentes de ataque pelas quais o sistema de atualização pode ser comprometido. Então, ele pode ser comprometido em termos de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Nós elencamos os ataques aplicáveis e verificamos que a nossa proposta se sobressai em relação às demais abordagens propostas pela literatura em termos de segurança. Com relação a trabalhos futuros, o que a gente pretende é, então, fazer uma implantação de uma prova de conceito através de um midr amplamente utilizado pelo nosso grupo de pesquisa, que é o midrô Exceda. Então, a partir dessa implantação do midrô Exceda, a gente pretende avaliar o custo computacional da nossa proposta, principalmente com relação aos sistemas embarcados, ou seja, as etapas de criptografia, assinatura digital, de alguma forma impactam o funcionamento ou não desse sistema embarcado, a gente pretende avaliar isso. E, por fim, a gente também pretende estudar abordagens distribuídas como forma de mitigar o ponto único de falha existente em função da utilização de um servidor de atualização centralizado, ou seja, a falha desse servidor de atualização que hospeda os arquivos de atualização pode inviabilizar a atualização de centenas ou até mesmo milhares de dispositivos. A gente tem como objetivo, então, estudar estratégias com replicação de dados, com abordagens distribuídas para mitigar essa frente de ataque. Então, agora eu estou à disposição para a pergunta. Ok, estamos aqui de volta. Dessa vez, eu desmutei correto. Então, a gente está com o Kleber, certo? E aqui, no caso, esperando algumas perguntas, mas eu achei engraçado pelo menos aqui no final que a pergunta que eu iria fazer você meio que já se precaveu e colocou que é trabalho futuro, que é essa ideia de você ter um ponto centralizado de falha como um método de atualização, certo? Mas, também, para mim, eu queria entender duas coisas. A ideia de vocês é prover uma ideia de autenticação ou dessa autenticação quase como serviço, ter isso distribuído mais, vamos dizer assim, provendo esse serviço para qualquer aplicação ou sistema que queira, ou dispositivo que queira utilizar dessa sua solução. Seria assim? Primeiramente, boa tarde. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês hoje no WebMedia. Então, exatamente essa é a estratégia. A gente tentou bolar uma abordagem para a atualização que ela seja flexível, ou seja, que independa da arquitetura utilizada pelo sistema embarcado, seja esse desenvolvimento monolítico com uma aplicação ou baseada em bibliotecas. O que a gente propôs nesse trabalho é basicamente garantir a segurança do processo de atualização. Muito em função de que os fabricantes de sistemas embarcados hoje, eles utilizam uma infraestrutura de terceiros, ou seja, eles utilizam um serviço de nuvem, hospedam seus arquivos lá, só que, quando a gente fala de atualização, a gente está falando da propriedade intelectual desses fabricantes que está sendo colocada à disposição de um terceiro. Então, a nossa abordagem é garantir de uma forma flexível que esse arquivo seja, primeiro, encriptado de uma forma segura e autenticado para garantir que o sistema embarcado lá na borda só receba uma atualização que tenha sido emitida para esse fabricante. Então, sim, a nossa estratégia é flexível e pretende atender aos mais diversos cenários. sem sentido por isso. Não, tranquilo, mas, assim, em relação a essa também, essa questão da centralização, ela acaba também sendo um problema que impõe não apenas a questão da segurança como ponto crítico de falha, mas da questão da escalabilidade como um todo. Como é que vocês internamente vão lidar com essa questão dentro do middleware? Vocês vão utilizar algum tipo de padrão arquitetural, distribuir isso em microserviços internamente. Se eu puder rapidamente falar sobre isso, para a gente passar para a próxima apresentação, agora seria. Sim, o que ocorre? Esse primeiro trabalho é um artigo curto, então, a gente está trabalhando basicamente a questão de segurança que depois a gente pretende replicar em servidores distribuídos de tal forma que cada fabricante forneça o seu servidor e compõe uma infraestrutura compartilhada entre os fabricantes. Então, existe um mecanismo de sincronização, de consenso, que a gente pretende abordar agora já num segundo trabalho que está mais para o fim do ano. Então, é basicamente essa a ideia. Cada fabricante forneceria o seu servidor e os arquivos de atualização não estariam mais no servidor somente daquele fabricante, mas de todos que participam desse consórcio e, portanto, se valem dessa distribuição da informação. Seria mais ou menos isso. Tá, o Kleber, José Lima Kleber, pergunta essa questão de certificação de informações confidenciais ou sensíveis no marinho de saúde, atendimento e emergência. Como é que você pretende tratar isso? É basicamente, como a gente tem uma estratégia de criptografia baseada numa chave que somente esse fabricante conhece e foi instalada no dispositivo no processo de manufatura, com isso eu consigo garantir que toda a informação que trafega, independente da infraestrutura pela qual ela trafega, ela está encriptada, ela está cifrada e, portanto, ela é inteligível somente ao fabricante e ao sistema embarcado que, nesse caso, gerou essa informação. Então, a gente parte de um primeiro momento em que esse dispositivo foi fabricado e recebeu um segredo e esse segredo depois vai ser utilizado para transferir essa informação independente da infraestrutura e do protocolo de rede utilizado. Tudo bem. Está ok. Bem, agradeço, então, o Kleber, certo? e, Felipe, nós podemos ir agora para o último vídeo, por favor. Eu sou o Jorge e irei apresentar o artigo sob o título Acaduct, a Data Integration Service for Smart Cities. Como a gente sabe, plataformas para cidades inteligentes tipicamente precisam lidar com um grande volume de dados que estão disponíveis em diversos formatos e fontes. Esses dados, eles são altamente heterogêneos em termos de padrões, de formatos e protocolos. Isso dificulta a reutilização desses dados, o seu cruzamento e, consequentemente, dificulta a plena realização do conceito de cidade inteligente. Portanto, é extremamente necessário que sejam propostas implementadas, estratégias e soluções para a integração de dados em ambientes de cidades inteligentes que facilitem a padronização e a troca de informações. Foi nesse sentido que surgiu o Acaduct. O Acaduct, ele é um serviço que oferece facilidades para a padronização e integração de dados heterogêneos em ambientes de cidades inteligentes. Então, na prática, o Acaduct, ele permite que os dados possam ser coletados e recolhidos em diversos formatos, tais como o formato JSON, disponível através de APIs RESTful, arquivos do tipo CSV ou arquivos vetoriais do tipo Shapefile. e esses dados, esses arquivos, eles podem ser tratados e padronizados de acordo com o protocolo NGSLD, que é um protocolo especificado pelo OMA e disponibilizado atualmente em diversas plataformas. Ou esses dados também podem ser convertidos para um modelo de dados semântico LGOSIM, que é um modelo de dados semântico específico para o domínio de cidades inteligentes. O Aqueduct pode ser integrado a diversas plataformas que utilizem qualquer um desses modelos de dados ou protocolos e essa é a arquitetura do Aqueduct. O Aqueduct é estruturado em quatro componentes principais que são o Aqueduct UI, o Aqueduct Service, o Aquconnect e o Aquigel. O Aqueduct UI oferece uma interface gráfica que permite ao usuário interagir facilmente com as APIs do sistema, de modo que ele possa gerenciar a importação e integração de dados heterogêneos. O Aqueduct Service é o principal componente do framework. Ele oferece APIs que permitem a aquisição, importação, processamento de dados heterogêneos e, finalmente, a sua integração com alguma plataforma de MISRA para as cidades inteligentes. O Aquonect oferece serviço de armazenamento e gerenciamento de arquivos. No Aqueduct a gente pode fazer o upload de diversos tipos de arquivos que futuramente serão processados e integrados a alguma plataforma. Então, o Aquonect faz o gerenciamento desses arquivos. E o Aqueduct é um componente específico para o processamento de arquivos do tipo Shapefile. Então, aqueles arquivos que contém informações geográficas e que demandam mais processamento, eles são tratados através do Aqueduct. A gente utilizou o Aqueduct na prática em diversos projetos. Ele foi integrado a uma plataforma de MISRA para a cidade inteligente chamada Smart Geolays e a gente utilizou esses dois sistemas em diversos cenários reais. o primeiro deles é o painel de segurança hídrica no qual a gente agrega informações referentes a recursos hídricos em diversos em diversas regiões e também a nível nacional. Então, essas informações são agregadas e disponibilizadas na plataforma SGL para que a gente possa fazer os diversos tipos de análises e cruzamentos de informações. A gente também utilizou o Aqueduct junto com o SGL o Ministério Público do RN no qual esses serviços foram utilizados para integrar diversos tipos de informações que servem como base para embasar os trabalhos das promotorias. A gente também utilizou esses serviços no projeto Amazônia Azul no qual a gente integra informações referentes à costa do território brasileiro e também no projeto Capacidades Governativas. Nesse trabalho a gente apresentou brevemente o Aqueduct que é um serviço para integração de dados em ambientes de cidades inteligentes. O Aqueduct oferece funcionalidades de aquisição, importação, integração de dados heterogêneos. Eles permitem que esses dados possam ser integrados a plataformas que utilizam o protocolo NGSLD ou modelo de dados LGO SIM e como prova de conceito o Aqueduct foi integrado à plataforma SGO e utilizado na prática em diversos cenários reais. Então obrigado e eu estou à disposição para dúvidas e questionamentos. Ok, obrigado então ao Jorge pela apresentação. O Jorge faz parte de uma equipe que eu também já conheço bastante os trabalhos da equipe do Rio Grande do Norte da pessoa Thaís do Everton e aí eu tenho algumas perguntas do público mas enquanto essas perguntas não chegam eu tenho uma dúvida que passou muito rápido eu sei que é um short paper que você falou alguns casos de utilização do Aqueduct em casos reais perfeito e eu queria entender como foi essa como é que foi essa implantação foi a quê? Uma parceria na qual foi desenvolvido por vocês ou ele foi repassado para uso por equipes e se foi como é que foi a receptividade por parte dessa equipe em termos do uso da solução? Foi uma solução fácil de integrar? Foi mais fácil? Foi menos complicado? Como é que foi isso? Certo então primeiramente boa tarde o Aqueduct ele nasceu no contexto do projeto SGO no qual a gente tenta desenvolver uma plataforma para cidades inteligentes e nesse contexto a questão da integração de dados é um é algo crucial né a gente precisa desses dados integrados que possam ser compreendidos para que a gente possa analisar e conseguir algum tipo de informação a partir deles então a gente utilizou o Aqueduct em diversos cenários de casos reais a gente inicialmente começou a desenvolver o SGO na universidade na medida que a gente foi desenvolvendo a gente abriu algumas parcerias com o Ministério Público do Rio Grande do Norte com o pessoal da Secretaria de Educação e com o Ministério do Desenvolvimento Regional é esses parceiros eles inclusive vem financiando a evolução a continuidade do SGO do Aqueduct e dos diversos sistemas atrelados a essa plataforma e eles têm a receptividade deles tem sido muito boa principalmente porque eles tinham vários tipos de informações que eles precisavam de certa forma fazer alguns cruzamentos e análises mas que muitas vezes essas plataformas estavam essas informações estavam distribuídas e eles não tinham essa facilidade toda de agregar esses dados e poder analisá-los então só uma dúvida nessa integração eu vi porque foi muito rápido lá na apresentação eu entendo que o tempo é curto na tua arquitetura que é um componente lá de UI que permite por exemplo uma integração através de algum tipo de interface gráfica facilitadora para o usuário de uso dos serviços certo de uso dos serviços do Aqueduct faz parte desse eu entendo que parece ser um dashboard de administração isso a solução nesse dashboard também estão contempladas a ferramenta de visualização desses dados o cruzamento desse dado não não esse dashboard ele o Aqueduct ele tem APIs para a integração de dados mas ele também oferece esse dashboard com interface visual que vai facilitar para o usuário final realizar esse processo então o Aqueduct ele é específico para a integração de dados ele vai oferecer nesse dashboard as interfaces para a gente fazer essa integração para a visualização e cruzamento de dados a gente tem uma outra ferramenta que também faz parte da plataforma SGO no final todos esses componentes eles eles colaboram entre si mas a função do Aqueduct é bem específica tudo bem ok bem a gente não teve tantos comentários né queria agradecer então ao Jorge pela apresentação na verdade a todos os autores que participaram da sessão número 8 do do WebMedia em 2021 tá queria agradecer aqueles comentários e as perguntas que foram feitas em nome dos autores e aí a gente está encerrando aqui essa oitava sessão da nossa conferência então muito obrigado a todos e até mais Felipe I think that we can stop now Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto